Este programa é patrocinado por Castro Hertz. Cristiano Ronaldo é um dos melhores futebolistas do mundo. O seu talento é hipnotizante. Mas o que dá vantagem a Ronaldo sobre os outros jogadores? Para descobrir isso, ele veio a este laboratório de vanguarda, especialmente criado para o efeito, em Madrid. Aqui, no exclusivo mundial, peritos da ciência e do desporto vão analisar o que o torna uma máquina assim tão eficiente. O Ronaldo vai submeter-se a uma bateria de testes. Testes esses consumidos para determinar os diferentes pontos fortes do seu jogo. Os resultados são reveladores e, muitas vezes, surpreendentes, à medida que Cristiano Ronaldo é testado ao limite. Ronaldo, testado ao limite. No laboratório do desporto, Cristiano Ronaldo enfrentará uma série de desafios como nunca enfrentou. Vai submeter-se a testes à força física, à capacidade mental, à técnica e, por fim, à perícia. A oriental estará o consultor de futebol, Andy Ansa. Ele juntou-se a cientistas do topo do desporto, na esperança de descobrir os segredos por detrás da grande capacidade de Ronaldo. O primeiro dos quatro desafios diz respeito a um dos aspectos mais cruciais em campo. A força física. Com 40 golos numa época, Ronaldo é o melhor marcador de sempre da liga espanhola. É um dos mais rápidos no relevado. A força dos membros inferiores confere-lhe a aceleração que lhe permite aproximar-se mais da bola. E no futebol atual, todos os milímetros contam. Para testar o sprint de Ronaldo, Andy desenvolveu um desafio em duas partes. Primeiro, um sprint de 25 metros em linha reta. Depois, um sprint de 25 metros em zig-zag, para medir a velocidade e a agilidade. Para haver comparação, Ronaldo competirá com o velocista Angel David Rodríguez. Rodríguez é campeão espanhol dos 100 metros. Mas como se comparará a Ronaldo nos 25 metros? Sensores de cronometragem de infravermelho vão mostrar os resultados ao segundo. O perito em biomecânica, Neil Smith, coordena o teste. Rodriguez é o primeiro. Take your marks. Set. A repetição em câmera lenta mostra que o arranque de Rodrigues é forte e explosivo. e este atinge a velocidade máxima a menos de metade da distância. Rodrigues ergue bem os joelhos. Isso permite-lhe uma passada muito longa de 2 metros e meio. O tempo que Ronaldo tem de bater é de 3,31 segundos. Vamos ver o que ele tem. Vem cá, amigo. Vamos pegar o Ronaldo nos blocos. Ok, Nil. Set. Angel, vem nos juntar. O que foi o tempo do Ronaldo? Ele fez bem, Andy. Ele tem 3,61 segundos. E qual foi o tempo do Angelo? O tempo do Angelo entrou em 3,31 segundos. O tempo do Angelo entrou em 3,31 segundos. Então é 0,3 segundos? 0,3 segundos. 0,3 segundos. Qualidade. Diferente classe. Diferente classe. A classe de sprinter. Isso não é ruim. Ronaldo perdeu o sprint em linha reta por pouco. Com uma análise mais minuciosa, as razões tornam-se evidentes. De um ponto de vista de um sprinter, a técnica de Cristiano Ronaldo não é a melhor. Mas o Cristiano Ronaldo não é um sprinter. É muito rápido a arrancar, mas tem um estilo bastante diferente. E isso significa erguer menos os joelhos. Por causa da sua frequência usual de aumento de velocidade e de aumento de velocidade durante um jogo de soccer, a length de stride é bem curta, bem firme, bem staccato. E só cobre 1,7 metros por stride. Num jogo de 90 minutos, Ronaldo corre normalmente mais de 10 km. Mas raramente com sprints em linha reta. No futebol, a capacidade para mudar abruptamente da direção é essencial. Portanto, o percurso em zigzag foi pensado para reproduzir o que acontece num jogo. Como você acha que você vai fazer no zig-zag? Eu? Sim. Ele me põe. Vamos fazer a nossa ideia. Vamos, galera, vamos dar uma olhada. Toma as marcas. Seja preparado. Vamos! Rodrigues também é muito rápido neste percurso. Contorna bem os postes, mantendo o equilíbrio, mesmo com o corpo quase num ângulo de 45 graus. Rodrigues completa o percurso em zig-zag em 6,86 segundos. Então, Ronaldo, 6 pontos. 6,86. O que você acha? Bem, porque este é o meu tipo de trabalho. Eu uso mais isto no jogo do que correr em linha reta. Então, este é o meu profil, o meu estilo. Perfeito. Vamos, vamos. Ok. Bom, cara. Toma as marcas. Seja preparado. Vamos! Vamos! Mais uma vez, o estilo de Ronaldo tem muito pouco em comum com o do velocista. Ok, Angel, come and join us. So, first of all, Neil, remind us of Angel's score. Angel came in at 6.86 seconds. 6.86. And then Ronaldo? 6.35. So, what's the difference there? Almost half a second there, Andy. Almost half a second. Superb. Superb. Exactly what we were expecting from our footballer, correct? Yeah, yeah. Well, what we're hoping there, you can see a very big difference between a straight line sprinting. We've got very long strides, nice high centre of gravity. Cristiano comes into his own here. Yeah. We lower the centre of gravity. We enable ourselves to push off and accelerate sidewards. That centre of gravity, nice and low. The knees are bent, the hips are bent, and the muscles are hopefully working at their optimum length. Because this is my style, you know, I use this a lot in the pitch, so I guess that I'm more chances in this type of run, that straight line. Without a shadow of that, improved it. When we look at the zigzag movements, we can see a way that Cristiano anticipates the change of direction coming into play. As Cristiano approaches, we see a lot of shorter steps. This is in stark contrast to what we see from Angel. To change direction, he does something that probably most people wouldn't. They would almost drop down to the ground to change movement. Cristiano Ronaldo almost goes upright, goes taller. Look, he jumps into it with two feet this turn. Here we go. Yeah. There we go there. Yeah, we can see Angel using one foot there to break in one particular stride and to try and push off in the very next. Cristiano's decelerating using both feet. Yeah. Places his centre of gravity inside the line of his foot. Yeah. And away he goes. It's almost like he uses one foot primarily for taking the breaking force, as we see that inside foot there. Then the outside foot is more for the acceleration force. And Cristiano places approximately five body weights worth of force through that outside foot towards the next turn. So in what we're seeing now is he's multi-talented, that's a given anyway with Cristiano Ronaldo, but the way his body works and the way it's built and all the different components that he uses when sprinting, affords him the ability to maybe perform in terms of an athletic sprint at the very highest level. Yeah, he's up there. We've seen his speed is up there. We've seen the movement and the agility is up there. He can change direction quickly. He can accelerate and decelerate whilst he's still concentrating on the game. Ronaldo venceu por uma margem considerável. O seu tempo no sprint em zig-zag foi de 6,35 segundos. A capacidade de virar em velocidade coloca-o em vantagem. Para isso, é necessária força muscular. Antes do próximo teste, os músculos de Ronaldo vão ser medidos para se determinar se existe algo de invulgar. Ronaldo, isso é Luís. Oi. Então, nós queremos olhar o seu corpo. Nós queremos ver o que faz Ronaldo especial. Ok? Ok. Isto é um scanner corporal 3D topo de gama. O aparelho usa um raio laser para criar um perfil visual do formato exterior do corpo e indica medidas exatas como a altura, 185,1 cm. E o perímetro do peito, 109 cm. Ronaldo tem uma musculatura seca e bem definida. Tem menos 3% de gordura corporal que uma supermodelo. O perímetro das coxas é de 61,7 cm, muito acima da média, mas os gêmeos são menos desenvolvidos. E o scan revela um facto sobre o seu tamanho que surpreende Ronaldo. A diferença nos gêmeos não atrapalhou Ronaldo. Aliás, as dimensões do seu corpo explicam em parte o seu sucesso. Tem as pernas longas de um velocista, a constituição seca de um corredor de meia distância e as coxas fortes de um saltador. O que o distingue é o facto de ter todos esses atributos num só corpo. Tal como o motor é afinado, Ronaldo melhorou consideravelmente a sua força física nos últimos anos. Aumentou a taxa de vitórias no ar de 40 para mais de 66%. Salta mais alto que muitos dos adversários. A seguir, será testada a capacidade explosiva de salto de Ronaldo. Este tapete é um sensor de pressão muito sensível que mede a força da chamada. E o importante é ter as mãos nas mãos, correto? Nós vamos tentar não usar as mãos como um contrapalhador. É por isso que fazemos isto, para que ele não possa usar as mãos como elevador. É apenas sobre os dedos. Vamos concentrar-se apenas no explosivo. Ok. Ok. 3, 2, 1... O resultado o surpreende. Ronaldo só salta 44 centímetros. Perto da média. Com uma força que corresponde a uma vez e meia o peso do seu corpo. Algo está mal. Então, agora, isso é a coisa. Você não joga como isso no jogo. Não. Você tem que fazer isso relevante para o futebol. Claro, se você joga com três mãos, é melhor. Você joga mais. Você é muito limitado. Então, pode-se também registrar isso? Se eu for o Ronaldo para pular, se ele vem em e pular de um futebol. Nós vamos ter o impacto da pressão quando ele pede a pressão. Vamos tentar. Vamos tentar. 3, 2, 1... Vamos. Agora, os resultados são muito diferentes. A força física do Ronaldo permite-lhe saltar 78 centímetros, acima da média de um basquetebolista da NBA. A força da chamada corresponde a quase cinco vezes o peso corporal. Ou seja, 5G. A força que um astronauta suporta na descolagem. Mas o mais intrigante é o que Ronaldo faz no ar. Quando ele pede alto, ele pede os seus pés e os seus lindos por trás, por trás, por trás. Isso tem o efeito de levantar o centro da gravidade, temporariamente. Isso permite-lhe dar essa impressão de ficar no ar, pronta para ele ir para o gol. A distribuição da massa muscular e a força física do Ronaldo contribuem para as suas capacidades. Mas o próximo conjunto de testes revelará a importância da capacidade mental para o jogo. E os resultados são impressionantes. Pela primeira vez, Cristiano Ronaldo está a ser observado ao microscópio. Cientistas do desporto estão a testar as componentes que fazem dele um dos melhores futebolistas do mundo. A sua força física já foi testada. Mas agora, os cientistas vão testar a sua capacidade mental. Quanto do sucesso do Ronaldo advém do que a sua mente faz em campo? Ele também tem um pouco de arrogança, que acredita que ele é o número um. Primeiro, ele vem do fato de que você sabe que você pode. Deepamente dentro de ele, ele sabe que se quiser, ele pode passar por qualquer pessoa. Se você tem uma mentalidade forte, a qualidade é natural. Portanto, eu sempre tento ser focado no meu jogo. E a minha mentalidade é bem boa. Para descobrir como a capacidade mental de Ronaldo contribui para o seu desempenho, os cientistas vão testar a sua noção de espaço. Estão a colocar-lhe sensores de movimento ocular, que revelarão para onde olha quando joga. Os aparelhos são controlados pelo especialista John Ward. A coordenar este teste, estará a psicóloga desportiva Zoe Wimshurst. Durante este teste, Ronaldo tentará impedir que Andy se apodere da bola. e a tecnologia revelará como o faz. Então John, o Eye Tracker, explica-nos exatamente como funciona. Ok, então vocês dois trabalham um equipamento onde temos uma câmera que está olhando no olho, e ele usa o lelão de infra-redo para refletir do olho. Isto pega uma imagem e temos uma câmera aqui que está olhando o que está vendo, então o Solff e o Cristiano. O software vai se encaixar com os dois juntos, e nós vamos ver exatamente o que vocês estão olhando. Fantástico, vamos fazer isto. Ok, vamos ver se puder manter este balão de 5 segundos longe de mim. Play, play. Ah, isto é um bom 5 segundos, isto é um bom 5 segundos. Isto é qualidade. Não há dúvida que os pés de Ronaldo são rápidos e eficazes. Mas que papel desempenha a sua mente nestas capacidades? O sensor ocular revela resultados intrigantes. Na repetição, o ponto vermelho mostra para onde Ronaldo está a olhar. Andy, por outro lado, não pode deixar de olhar para a bola porque não tem a mesma capacidade de prever para onde ela vai. Para ver se o que está acontecendo, nós precisamos de 1 3ª de velocidade. Isso é como rápido Cristiano é. Então, você não teve muito chance, eu acho. Obrigado. Em 8 segundos, ele puxou 13 movimentos em você. Ok? E não estamos falando do que estávamos com a bola, estamos falando do que estávamos, do que estávamos, do que estávamos, do que estávamos, do que estávamos. Então, você pode ver aqui no gays data. Você pode ver que estávamos concentrando na bola. O que você vê é, o interessante, é que ele quer ir atrás você e olhar como você está movendo, ele está predetando onde você está. Ele está procurando para movimentos em o hips para fazer o próximo passo. Então ele olhou para o bola, ele olhou para onde eu vou e depois ele executou seu tricão. Você vê que ele olha no seu futeio, olha no outro lado, olha no hip, olha no outro lado, bem acúri, acúri, sharp movimentos. E quando nós olhamos você, você está tentando seguir a bola, que significa que você é apenas capaz de reagir para o que o ballo está movendo rather than anteciparência em avançar o que ele vai fazer. Então você vai sempre estar um passo atrás. E também, o seu olho é muito mais ao redor. Isso parece mais como um pinball, onde ele está. Ele está mais em. Você está sempre chastando ele, basicamente. E eu acho que se você perguntasse, você provavelmente não sabia o que ele estava olhando. É tudo em seu subconsciente. Ele sabe onde ele está, o informação que vai melhorar ele. E, sem pensar, ele está olhando para os angles de seus braços, de seus braços e de seus braços. E, obviamente, está funcionando bem para ele. Então, isso é apenas a segunda natureza para ele? Sim. A capacidade subconsciente de Ronaldo vem de milhares de horas de treino que lhe preencheram a mente com tantas variações do jogo que, na altura do desafio, ele age sem pensar ou olhar para a bola. Ele é, efetivamente, um escolar de futebol. É o mesmo jeito de estudar qualquer outro assunto, aprender uma nova linguagem, algo assim. Você construiu experiência, você aprende as normas básicas de gramma, os diferentes palavras que estão disponíveis para você. Então, em futebol, isso vai ser as habilidades, então, você vai colocar eles em uma situação matcha. Então, quando você se tornou mais fluente na linguagem, você não precisa pensar muito sobre isso. A vasta experiência de Ronaldo permite-lhe interpretar o jogo intuitivamente em condições normais. Mas, e em condições anormais? Conseguirá Ronaldo marcar golo com as luzes apagadas na escuridão total? Ok, o que vamos fazer? Vamos ter o Andy enviando as bolsas, como se fosse uma cruz, e depois, em algum momento, na bola de futebol, as luzes vão ficar negras, então, você não poderá ver nada. Nós esperamos que você pudesse colocar a bola no jogo. Isso é o que esperamos acontecer. Esperamos que você terá algumas passagens avançadas de posição de Andy, as formas, a posicionamento dos seus pés e os seus pés, e, portanto, poderá dizer exatamente onde o bola irá. E você está na posição correta, mesmo que você não vê-lo. Ok. Para enfrentar Ronaldo neste teste aparentemente impossível, temos um futebolista amador chamado Ronald. Ronald é o primeiro. O que revela a câmera de visão noturna? Ronald falha completamente a bola. Talvez não seja de espentar, mas será que Ronaldo se sairá melhor? Eu espero que faça uma vez. uma vez. A repetição da câmera de visão noturna mostra a diferença no desempenho de Ronaldo. Para confirmar que não foi apenas sorte, é feito outro cruzamento. Doc! Late! Love that! Be careful! Na repetição... How hard is that? O tempo de reação humano é de cerca de 200 milésimos de segundo. E aos 500 milésimos de segundo, o subconsciente Ronaldo interpretou a linguagem corporal de Handy, determinou a direção da bola, calculou a sua velocidade e trajetória e programou o corpo para atingir no momento ideal. Não, não. Não, não. É quase que eles estão fazendo matos em sua cabeça, mesmo que eles não poderiam descrever isso para você. Você pode ver com a performance que Ronaldo viu a primeira parte da informação, ele pegou a informação de Andy, que o bola foi capaz de mover o corpo de correto. Isso é porque ele processou o informação, ele tem experiência de onde o bola é mais capaz de ir. Ele pode analisar todas as coisas que estão indo para ele e, portanto, conectar sucesso com o bola. A bola! Não é isso! Tudo bem! A bola! A bola! O Ronald, no outro lado, não tem o mesmo nível de experiência. Ele teria assistido ao bola. É provavelmente que ele teria apenas o olho no bola, em vez de pegar alguma informação de Andy. E quando as luzes vão abaixar e é branco, ele está meio que se despeçado em terra de homem. Ele tem que fazer o seu melhor para reagir, mas é naturalmente que vai lutar com isso. até agora as luzes foram apagadas com a bola no ar, mas agora serão apagadas quando o Andy cruzar. Será Ronaldo capaz de marcar apenas com base na linguagem corporal de Andy? Aqui nós vamos al 1. Vamos lá. Vamos lá? Sim, vamos lá. OK, Ronaldo. Stark! Light. 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 Rinaldo, o qual é? Onde está? A sombra? Bacca. Great finish, great finish. That was a great finish. This is great, because I imagine the ball is coming, I'm scared to go with the face, so I go with half chest, half shoulder, and I put the ball inside. Quality, great finish. So, Zo, tell me, how difficult is that? I mean, the last one, when we adjusted the time of the lighting. Yeah, it's so difficult. They've done studies like this using computer simulations, so you watch it on a computer and just have to say where the ball is going, and from them they can see that elite athletes can tell much earlier where the ball is coming from, but to have to actually produce a physical response when a ball is flying at you, then it's really good skills, amazing. Top, man, that's legit. Thank you. I was dreading I was going to hit you in your face when I'm doing balls. That was my worst fear. O teste prova que Ronaldo consegue uma tarefa quase impossível. Toma decisões depressa com base em pouca informação porque, no subconsciente, é um perito na ciência envolvida. Ronaldo can tap into that knowledge, tap into his memory banks, and he can then use that to help him. So, what you're saying, despite the location, because it's the first time being here, he's still recalling the pictures, what he's done previously before, and on other locations, maybe in matches and in training, and he's recalling all those messages, and then his brain's saying, this is the execution. Exactly, and that's kind of the whole point of people training, even though they can't train in a match environment, they can still take their experiences from the training ground, put it into practice in the match, take things from one match and utilize it in another, and even utilize things in a really strange situation like we've got here. In terms of the match, this means that instead of having to track the ball completely onto his foot, he could be scanning to see where the goalkeeper is, if there's any movement there, so he can then place his shot past where the goalkeeper might be. Well, it's the base of my success, it's to improve myself all the time, so this is why I'm one of the best players in the world. A seguir, é testada a técnica de Ronaldo, e os cientistas dissecarão a sua arma mais formidável, a que os guarda-redes mais temem, o remate. Os cientistas estão a debruçar sobre o corpo de Ronaldo para descobrir o que o torna um dos melhores futebolistas do mundo. Até agora, examinaram a sua força física e extraordinária capacidade mental. Os próximos testes investigarão a sua incrível técnica. Será isso o que lhe dá vantagem? Os remates de Ronaldo são tão famosos como eficazes. São rápidos, precisos e imprevisíveis. A sua taxa de sucesso é três vezes superior à média. Mais ninguém domina a sua técnica. Resta saber como remata. É um português brasileiro que o torna o torno. Para descobrir como ele consegue isso, os cientistas vão analisar o seu remate em promenor. O que nós vamos fazer agora é colocar refletive markers sobre o seu corpo, para que os caminhos possam pegar toda a sua movimentação. E nós podemos ver em 3D, todos os movimentos, como você move, como você tem o seu técnico quando você é estripeado. Ok? Então, vamos aplicar os marcadores em mim. Este processo chama-se captura de movimento em 3D. É usado pelos animadores de jogos de computador, mas é a primeira vez que serve para analisar o remate de Ronaldo. Os mais importantes, claro, vão ser no lago, para que possamos identificar apenas como rápido o seu lago está viajando. Então, colocamos esses clusters na parte aqui. Coloquemos isso aqui. Então, isso é para o joint. Sim. Quanto tempo você faz 3K practices? Em termos de praticar a sua técnica? Depende. Tem, um dia em semana. Em semana? Sim, você faz isso depois de treinamento? Então, repetice. Gol. 25 gols. 20, 35 gols? Sim. R recreation do com a tira do golfeira, na aça? Sim. Sim, com a tira da gole, sim. Sim. Bem. Vira-as você. Pela. Então, vamos fazer o 3K, mas eu não tenho o golfe. Você tem o que o seu destino, Jerzy Doide. Olá. O que é? Oi, Chris. Bem-vindo. Boa tarde. Algo. Bem, vamos fazer o que. O que é? Bom, vamos, vamos. Andy montou o laboratório com a baliza a 20 metros de distância. Primeiro, Ronaldo marcará um livre com a técnica que usa para fazer a bola sobrevoar uma barreira de defesas. Ok, Ronaldo. E play. Pode acabar no pescar de olhos, ou mais concretamente, em 900 milésimos de segundo. Mas o que acontece durante esse tempo é fascinante. Para a bola descrever uma curva, Ronaldo tende a atingir no ponto certo. Isso é algo que se acreditou por atingir a bola fora do centro da massa. Então, estamos atingindo quase ao lado da bola e usando o interior do nosso chão para se torcer a bola e gerar a espina. Uma vez que nós geramos a espina, isso criou uma diferença em pressão entre o interior da bola e o exterior da bola. E tenderemos a atingir a bola para a direção de pressão de baixo. Espero que isso curva na parte da ponte e o keeper não veja a bola até o último minuto. A precisão é extraordinária. Ele faz a bola rodar sobre um eixo vertical perfeito. E esta desvia-se da sua trajetória normal a direito, em mais de 3 metros. Mas Ronaldo é, talvez, mais famoso pelo seu devastador remate em força. Atingir o centro da bola sem a fazer girar, coloca-a numa trajetória em linha reta. Porém, no último segundo, a bola desvia-se da rota. É realmente um perigo para os seguidores, porque é impossível entender a trajetória da bola. Ele se torna com os laces e a bola flutuando também. Então, ele tem um efeito doble. Ele chega muito tarde, mas durante todo o movimento do chão, ele muda de lado. Tudo depende da aerodinâmica e o segredo do remate em força de Ronaldo está nas costuras. Quando a bola gira depressa, estas não provocam qualquer efeito. Mas quando não gira, podem colher o vento de um lado e não do outro. É o suficiente para fazer a bola desviar-se. O movimento do chão no ar pode gerar o movimento das cenas, para gerar uma turbulência que varia de um lado para o outro. Isso faz quase impossível para a trajetória reagir para a forma que ela vai mover primeiro. Como se torna a bola, se torna a bola? Isso é muito difícil de ver, obviamente. A bola flutuando como um balão. Ele vai lhe, lá e lá. Porque a bola vai vir. Isso é difícil de ver a bola. É difícil porque a bola vai gerando muito. Eu acho que às vezes o torno da bola fica preocupada, quando você vê o Cristiano. Bom, 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 Josie. Então, isso é o Dudek ter visto em gol. Isso é talvez o que ele pode pegar para pegar. O amount de peso e pressão do que ele está na frente antes do que ele está na frente. Tem que ser grande. É um grande, estamos falando de 30 estouros, indo para o que ele está na frente. Então, como os os braços não caem? Não caem? Como você viu antes, muito forte musculatura. Ele flexiona o seu lado mais em impacto. Quando chegamos para este ponto aqui, toda a energia que estávamos em este segmento ao redor e ao redor, depois se transforma através do braço. A força flui através do braço para o redor para o redor para o redor. Muito bem como se imagines um cãozinho com um redor. Ele move o seu braço e depois o stop. O endo do redor vai tão rápido. Ronaldo move o redor muito rápido e depois o stop. E o endo do dedo vem tão rápido. Analisando o pontapé de frente, torna-se claro que a postura de Ronaldo também é decisiva. Mas que velocidade é que essa força gera? Andy concebeu um teste invulgar para descobrir. Com base no episódio da infância de Ronaldo, são colocados seis painéis de vidro junto ao medidor de velocidade. Ronaldo vai rematar para este alvo de vidro. O que é isso como a criança, espalhando o windows? Quando eu sou um criança, eu acho que eu vou abrir apenas um glass de uma viva. É uma grande problema porque quando eu estou em casa, meu irmão vai me daria de vidro. Então, isso é a perfecta situação onde você pode abrir um glass e não vai me daria de vidro? Não, não é problema. Não vai me daria de vidro, então eu vou me daria de vidro. Como muito poder possível, então eu vou me daria de vidro. Então, eu vou me daria de vidro. Ronaldo, é a chance de tomar o seu free kick com não restrições. Não vai me daria de vidro. 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 Que velocidade foi registrada? O que nós queríamos fazer é ver como rápida a velocidade da bola foi. É uma velocidade de máxima máxima. E nós conseguimos ver que nós tomamos a leitura da bola e estamos atingindo cerca de 35 metros por segundo. Ou isso vai traduzir em 80 mil por hora. 80 mil por hora? 80 mil por hora, sim. É ferocious. O remate de Ronaldo é um dos mais rápidos do mundo. Decide os jogos e é um dos seus pontos fortes. Uma imagem de marca que envolve uma técnica única e invulgada. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alela. Olha é melhor. Olha. Olha só os maiores problemas. Olha só os maiores problemas na pele passada. Bem, como seria, dizia. Olhe te ligao. M vet kleinem a barrels William, muito bem? É melhor. Que não seja melhor. Olha só oер No desafio, Ronaldo terá de aplicar todas as suas capacidades num incrível teste à sua perícia. O talento de Cristiano Ronaldo está a ser analisado como nunca. Até agora, foram examinadas a sua força física, capacidade mental e técnica. Porém, há um aspecto do jogo de Ronaldo que ainda falta testar. A sua perícia estonteante. O laboratório foi reconfigurado para formar um percurso de 25 metros, com a meta num extremo. O desafio é Ronaldo correr com a bola de um lado para o outro. Mas contra si, terá uma equipa de atiradores furtivos, com armas com mira de laser. Estes vão tentar disparar sobre a bola. O percurso está dividido em três secções e, à medida que Ronaldo passa de uma para a outra, o número de atiradores aumenta. Final testo. Sniper's alley. Esta é a forma que vai funcionar. Quando eles atirem a bola, isso fará este som. Você vai ouvir isso. Quando eles passarem, você vai ouvir isso. Eu espero que você faça o começo até o final, sem o sniper te atirar. Fazer o percurso sem que os lasers se fixem na bola refletora é um desafio muito complicado. Ronaldo terá de ser rápido e, além disso, dribular de forma que os atiradores não consigam prever. Conseguirá afintar os raios laser. Secção 1. Bola atingida. Agora, a segunda secção. Estrusso Rios Excel. Estrusso Rios Excel. Estou terminado. Qualidade. Está no VM. Estou smo ela queiza. Certificante. Dificante. Tiringante. Boa atingida e agora estou com onça. Um. Um enrichmento. Um forbidden. Tremendous. O que é othat followers desse? Não quanto à instigar ainda? Sim. muchocha, eu lebo e vou rodar. Mas aqui você tem que se torne. É感覺 muito mais difícil. It é点 Shear muito mais difícil. Como conseguiu ele concluir o percurso quase incolum. Ele manages to combine a cruif turn with rolling the outside of his foot, over the top of the ball, swivelling back round, then drops his centre of gravity, knocks the ball from his feet and accelerates away, leaving his opponent for dead. If we watch something such as the step-over, we see that the timing of the step-over occurs at just the right time to make the opponent think that he's going to move one way before offering them the signal to move the other. But the key is that fast foot movement, lots of little touches and keeping the ball moving. It was really amazing to see that he managed to perform so well in a situation that he wouldn't necessarily have been in ever before, but he could still keep control, keep his beliefs nice and positive. There will have been no thoughts of failure, no thoughts of what happens if I lose control. That just wouldn't even enter his head at all. It's complete belief in what he's going to do, remaining positive the whole time. Some people dance over the ball but don't move the ball. He moves the ball and he dances over the ball. It's difficult for the opponent to stop him. The ball is like a rabbit. It's impossible to shoot the ball. Amazing, Ronaldo. How you found the test today? For me it's a fantastic day. To see how my body works. We do the tests, what we did. I think it's amazing. So it's great for me. Thank you for the opportunity. I try to improve much better. There's not much more you can improve. It's been a great day a test. Thank you very much. Thank you. Good man. O trabalho de pés de Cristiano Ronaldo é, talvez, o principal fator da sua ascensão ao lugar de um dos melhores marcadores da história. Mas estes testes revelaram como o seu corpo é crucial na eficácia em campo. One of the most impressive things about him was his strength and his power. I think this is what sets him apart alongside that high, high level of skill he has and something that other players find it very, very hard to replicate. A sua força física contribui de forma significativa para todo o seu desempenho. Mas a sua técnica permite-lhe gerar o máximo de força. It's the mental strength that he shows to be able to perform in front of huge crowds under massive amounts of pressure. but also the decision-making processes that he has to make constantly while he's on the pitch. We often forget how big an athlete Ronaldo is. And we often forget that this guy delivers between 50 and 65 games per season. And that's in an offensive position as a striker. That's absolutely exceptional. Some players can do it in training, but cannot deliver it in the big games. Ronaldo can. And that's why he goes in the category of the great players. What makes Ronaldo a advantage of so many other players is the fact of being good in all aspects of his ability. And that's the secret of his victory performance. My strength is to do the right things. To eat good, to sleep well, to train well, and to improve myself in the football. I do it always things to focus for the football. And that's the 혹 ofievement. the who are sharp and a full Abertura